O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou hoje um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas para integrar a Comissão de Transparência das Eleições. Segundo o ministro da Defesa, até agora não foi possível realizar discussões técnicas sobre nenhuma das sete sugestões apresentadas ao TSE, porque, segundo ele, a Corte Eleitoral sinalizou o que não pretende fazer. No ofício, o general cobrou medidas para eliminar o que chamou de divergências. Em resposta, o TSE informou que vai analisar os pedidos feitos pelos militares e voltou a reafirmar a segurança das urnas eletrônicas. A Corte Eleitoral disse ainda que preza pelo diálogo institucional e que conduzirá as eleições com paz e segurança.